Que bomba aí no STF, no caso, quase foi uma bomba, literalmente. Olha só o que aconteceu. Ontem, o STF impôs três duras derrotas aí ao Bolsonaro e o Alexandre de Moraes perdeu completamente a paciência com Polícia Federal e com Procuradoria Geral da República. Essa é a notícia ontem também. Logo depois, teve um incêndio no Supremo Tribunal Federal. É, a imprensa não deu muito destaque, não sei por qual motivo, mas pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal do Brasil houve um incêndio no prédio do STF. Chamaram lá os bombeiros, seis pessoas ficaram lá, precisaram de atendimento hospitalar porque inalaram muita fumaça, foram parar no hospital e a coisa foi feia lá, viu? Teve gritaria, corre, corre. Pra você ver aqui, ó, foto. Vou mostrar algumas fotos aqui, ó. Os bombeiros foram chamados, aí chamaram lá o 192, né? Tudo mais, ó. O pessoal entrou lá, os bombeiros apagaram rapidamente o fogo e aí a suspeita dos ministros do STF é de atentado. Essa é a grande suspeita deles. Hoje começa uma investigação da Polícia Federal pra saber por que pegou fogo o prédio do STF. Pra quem não sabe, quando foi projetado pelo Oscar Neymar, os prédios dos três poderes, não só o Oscar Neymar, mas enfim, os engenheiros, arquitetos que ajudaram, eles projetaram exatamente pra que fosse muito difícil de pegar fogo, que tivesse um incêndio lá. Então, um dos motivos dele gostar tanto de usar concreto armado, né? Tem tudo concreto, é que concreto não pega fogo, não é inflamável. Diferente aí de outros materiais. Então, vidro, concreto, tudo mais, não pega fogo. O vidro, inclusive, ele ajuda um pouco a barrar o fogo em determinadas circunstâncias. Um dos motivos pelos quais os bolsonaristas não conseguiram tocar fogo nos prédios da Câmara, do Palácio do Planalto e do STF no dia 8 de janeiro do ano passado, foi essa. A outra foi que, quando a polícia começou, quando eles chegaram, tinha um pouquinho de polícia, né? A polícia foi saindo. E aí, quando começou a chegar mais polícia, eles ficaram com medo de bomba de gás e uma das maneiras de fazer com que o gás baixe é jogar água. Então, os bolsonaristas começaram a tacar água em tudo. Então, estava tudo muito molhado. Aquele Clareston, bolsonarista que morreu na papuda, terrorista, aquele Clareston, ele tentou tocar fogo no Salão Verde da Câmara dos Deputados, só que ele não conseguiu porque estava tudo molhado. Então, mesmo ele usou lá líquido inflamável e tudo, só que não pegava fogo. O fogo não pegava. Então, para você ver. E no STF, de repente, tem ali um incêndio. Aí, os bombeiros chegaram, apagaram rapidamente, o fogo não se espalhou muito. E aí, o que acontece? Vai ter investigação agora sobre o que foi isso, né? Se é um atentado ou não. Pois, será um acidente? Alguém ali deixou cair alguma coisa inflamável? Vamos lembrar, é um local de trabalho. É um local de trabalho que se usa ali computadores, papel, tal. Não estamos falando ali de um local de trabalho onde se usa líquidos inflamáveis, coisas do tipo. pode até falar, mas Tiago, não tem, talvez, no subsolo do STF, uma cozinha, uma cozinha, não tem ali alguma coisa, não tem nenhuma cozinha dentro, até tem, mas daí, para pegar fogo, é difícil, nunca tinha acontecido na história. Aconteceu ontem. Então, a Polícia Federal, que investigue. Tiveram que evacuar o prédio, isso foi ontem à noite, poucas, pode ser poucos minutos depois do Supremo Tribunal Federal impor, por unanimidade, três derrotas ao Bolsonaro. Unânime, tá? Sr. Cassi Nunes e Sr. André Mendonça também votaram a favor, como era esperado, tá? Eu não estava esperando nada diferente disso. O Bolsonaro, ele pediu, o Alexandre de Moraes já tinha negado, o Bolsonaro pediu para reaver seu passaporte. O Alexandre de Moraes falou não e mandou para o plenário. O plenário, por unanimidade, falou não, você não pode ter seu passaporte, tem risco de fuga. Não, fim, você não terá passaporte, Bolsonaro. Ele queria o passaporte para conversar com o Trump e todo mundo sabe que a conversa que ele vai ter com o Trump é pedir golpe de Estado no Brasil. Todo mundo sabe, caso o Trump ganhe a eleição, todo mundo, ninguém tem dúvidas disso. Aí ele queria o passaporte e foi negado por todos os ministros, aí por risco de fuga. Pois bem, o Bolsonaro também pediu para ter acesso à delação do tenente coronel Cid. Ele quer ter acesso à delação, ele foi delatado, as investigações aí, duas delas já acabaram, segue uma outra investigação aí que está para finalizar e a bomba do Alexandre tem a ver com isso, que é a do golpe de Estado. E aí, os ministros falaram que não, você não vai poder ter acesso à delação do tenente coronel Cid, até que o relator do caso Alexandre de Moraes decida que você pode. E o Alexandre de Moraes já tinha dito que você não vai poder ter acesso a essa delação porque as investigações seguem e estão em andamento. Quando as investigações acabarem e começar ali o processo, aí você vai ter acesso a tudo. Antes disso, não. Então, a decisão do Alexandre foi mantida por unanimidade. A outra, o Bolsonaro, ele quer voltar a falar com o Valdemar Costanetto. Nas semanas anteriores, ou seja, semana passada, retrasada, a imprensa chegou até a falar, e aí eu vou falar, jornalista bolsominion, chegou até a falar que o Valdemar Costanetto ia sair da presidência do PL e que ele ia entregar para o Eduardo Bolsonaro a presidência do PL. Por quê? Porque aí, como ele não é mais presidente do PL, aí ele pode voltar a falar com o Bolsonaro, os dois podem se falar, porque o Valdemar acredita que o fato de... o Alexandre disse que ele e o Bolsonaro não podem se falar, porque ele é presidente do partido e o Bolsonaro tentou ir dar golpe de Estado segundo a Polícia Federal. E aí, o partido PL ajudou na tentativa de golpe de Estado. Na decisão do Alexandre que negou isso, o Alexandre de Moraes já tinha falado, não, porque você, Valdemar Costanetto, seu CPF, Valdemar Costanetto, utilizou do seu cargo de presidente do Partido Liberal para inflar os bolsonaristas que estavam na frente dos quartéis. E aí, saiu a bomba da Procuradoria-Geral da República, que a gente ficou sabendo, o Procurador-Geral da República, pela primeira vez, ele já indicou, ele vai ferrar com o Bolsonaro e com o Valdemar, mas ele vai para cima com tudo, o Procurador-Geral da República, no parecer dele, que foi acatado pelo Alexandre de Moraes, falou, olha, o Valdemar usou o cargo dele para inflar ali o pessoal e todos os eventos que ocorreram ali em dezembro de 2022 eram a preparação do golpe do dia 8 de janeiro de 2023, como os elementos da investigação provam, ou seja, diante da investigação, ele já tem provas de que o Valdemar e o Bolsonaro estavam fazendo aquilo de questionar o resultado das urnas em 2022 para que os bolsonaristas ficassem mais instigados a tentar dar o golpe de Estado em 2023. É isso. Então o Procurador-Geral da República já sabe disso e já falou isso em documento oficial e o Alexandre negou. Aí foi ao plenário por unanimidade e falou, não, então o Bolsonaro levou três pancadas, pá, pá, pá. Ele não esperava, e toda vez isso sai de maneira inesperada para ele, e para mim não, para mim já é bem esperado, mas ele não esperava que Cássio Nunes Marques e André Mendonça fossem negar. O Bolsonaro estava esperando que nesses casos aí ele ia perder de nove a dois, mas ele ia falar, não, mas tem dois ministros honestos e tudo mais. Quando é por unanimidade ele fica com cara de bunda, porque, pô, até os caras que você indicou, cadê o argumento? Eu não tenho argumento, porque antes, quando o Bolsonaro levava a nove a dois em qualquer coisa, ele falava, não, mas, ó, não foi unanimidade, o STF está comprado, felizmente tem dois lá que não estão e tal, aí eles podiam lá no bolsonarismo, aí vinha lá a Gazeta do Povo, Revista Oeste, eles analisavam a decisão do André Mendonça como se fosse a decisão que ganhou, ou seja, analisavam o voto derrotado para dizer, olha, tá vendo e tal, porque o André Mendonça usava lá um jurídico de case dele para dar algum ganho de causa ao Bolsonaro, perdia, né, perdia nove a dois ou dez a um, mas eles analisavam e tudo mais e usavam aquilo para encher de argumentos bolsominos e argumentos fakes, né, pois bem, quando é onze a zero, não, não tem nem como chegar lá o Augusto Nunes, lá, fascista na Gazeta do Povo, na Revista Oeste, e falar, não, mas olha só, olha como escreveu bonito o André Mendonça que o Bolsonaro tem que voltar a falar com o Valdemar por causa disso, disso e disso, bererê barará, não, não dá, porque o André Mendonça também foi contra. O André Mendonça seguiu o relator, então, o que o André Mendonça diz? Quando ele segue o relator, ele está dizendo o seguinte, o Alexandre, o Valdemar Costa Neto questionou o resultado da eleição, depois levou uma multa de 22 milhões, né, questionou o resultado da eleição para instigar os bolsonaristas que estavam na frente dos quartéis a darem golpe de Estado, aquilo era o preparativo para o dia 8 de janeiro. Palavras minhas? Não, palavras do relator que o André Mendonça assinou embaixo. Quando ele segue o relator, ele está assinando embaixo. Ó, você escreve aí que eu assino embaixo, está aqui, concordo. Aí fica ruim, né, aí a narrativa cai, a narrativa cai. E aí, horas depois, pá, incêndio no STF. Agora, querem saber quem foi o bolsonarista que tentou tocar fogo no STF. Alguém bem burro, né? Alguém bem burro. Olha, se realmente foi atentado, como os ministros estão pensando que foi, foi uma pessoa extremamente burra. Olha, você não precisa ser um gênio para ver que aquele prédio para pegar fogo é difícil, mas é muito, muito, muito difícil. E para ver que lá tem câmera em tudo que é lugar. Vão descobrir quem foi e vão prender. É muito difícil que alguém tenha tentado colocar fogo e que não se descubra quem foi. É muito difícil. E acreditam que foi atentado. Pode ter sido um acidente? Pode. Difícil também. Olha, eles não lidam lá com produtos inflamáveis e tal. Pode ter sido talvez na cozinha lá. Deve ter alguma cozinha em algum lugar num prédio tão grande. Deve ter. Pode ter sido ali em algum lugar que passava gás, vazou gás, mas aí se fosse vazamento de gás ia ter explosão. Não teve explosão. Foi incêndio. Aí fica difícil. Como é que vai pegar fogo um negócio que não tem fogo? Pode ter sido um curto-circuito em algum lugar e tal. Curto-circuito e tal. Aí inflamou alguma coisa. Olha, de novo, naquele prédio é bem difícil dar um incêndio assim que fique maior. Aí, pois bem, vão investigar agora, veremos o que a Polícia Federal vai dizer. Isso deve descambair para algum bolsonarista que estava bravo com os ministros do Supremo e tentou tocar fogo. Assim como eles já bolsonaristas soltaram fogos de artifício em direção ao STF exatamente na expectativa de colocar fogo e não conseguiram. E foram todos presos lá na época. Foi em 2020. Isso faz quatro anos. Aí, pois bem. Aí o Alexandre de Moraes sai agora. A notícia é que ele perdeu a paciência. E olha, a notícia é de agora, mas o Alexandre de Moraes perdeu a paciência faz um mês. Um mês atrás, o Alexandre de Moraes soltou lá um documento dando para a Polícia Federal e para a Procuradoria Geral da República 60 dias para acabar investigações contra o Bolsonaro. Vocês têm dois meses. Acabou. Acabou a palhaçada. Ou seja, faz um mês, eles têm mais um mês para acabar tudo. Então vocês acabem as investigações e vocês indiciem, denunciem, façam o que tem que ser feito. Não vou mais ficar esperando aqui ad eternum. Então, para quem estava falando onde está o Procurador Geral da República que está num casulo, parece uma avestruz, enfiou a cabeça embaixo da terra e não está denunciando o Bolsonaro. Pois bem, em um mês no máximo saberemos onde está porque ele tem prazo agora. Está em prazo. A Polícia Federal também está em prazo. O diretor-geral da Polícia Federal falou que assim que acabar a eleição sairão os indiciamentos. Já saiu aí matéria no Metrópolis confirmando os indiciamentos do Bolsonaro, do general Heleno, do general Braganeto, do general Paulo Sérgio Nogueira, do Anderson Torres. Então, outros aí devem ser indiciados também porque com o fim do inquérito do golpe de Estado deve acabar também o inquérito das milícias digitais. Esse inquérito começou com Carlos, Eduardo, Flávio e Jair Bolsonaro sendo os principais investigados. Então, tem uma chance enorme desses quatro aí serem indiciados também aí no inquérito das milícias digitais. Ah, talvez são crimes menores. Não sei. Realmente não sei. São crimes menores. mas o Eduardo Bolsonaro teve um papel central ali no golpe quando o Valdemar Costaneto questionou as urnas foi por conta de um jornalista entre aspas argentino, amigo do Eduardo Bolsonaro que fez uma live ali com o Eduardo Bolsonaro presente. O Eduardo Bolsonaro estava na Argentina para dar as instruções. Ou seja, dificilmente não vai. O Carlos Bolsonaro é o líder do gabinete do ódio que é quem estava instigando esse pessoal aí por quatro anos a dar golpe. o Flávio Bolsonaro já não sei qual o papel aí central dele nisso aí mas mas quando começou o inquérito das milícias digitais começou a partir de um relatório da Polícia Federal que colocava o Flávio Bolsonaro como chefe das milícias digitais. Flávio Bolsonaro. Então os três filhos aí estão com um problemão também. Veremos aí o que vai acontecer. O fato é que os ministros da CF já estão por aqui. O Alexandre de Mora já está por aqui com essa demora. Você acha que só você está impaciente aí? Eu também estou. o Alexandre de Mora também está e tem muita gente lá em Brasília que também está. O Bolsonaro está pressionando aí desesperado o Arthur Lira para que ele vote uma anistia. Os ministros da CF já avisaram o Arthur Lira se você tentar votar essa anistia a gente vai cancelar aqui no STF. Aí vai ficar embaixo entre os poderes a corda vai arrebentar para o lado mais fraco. Aí você vai ver o Arthur Lira para qual lado vai arrebentar essa corda. Tá bom? Então o Arthur Lira está com um problemão. O Arthur Lira precisa eleger o sucessor dele para a presidência da Câmara que é o Hugo Mota. Os dois que eram indicados o Arthur Lira antes poderiam ser indicados que ele traiu que são Eomar Nascimento e Antônio Brito já falaram que um vai apoiar o outro. Os dois vão ser candidatos vão buscar apoios individualmente cada um vai buscar apoio para si mas no segundo turno tendo o segundo turno e deve ter um vai apoiar o outro e aí eles acreditam que exatamente pelo fato de que eles estão fazendo campanha separados e aí eles vão conseguir apoio separadamente cada um para si quando chega no segundo turno eles acreditam que um com apoio do outro quem quer que chegue no segundo turno e tenha mais votos dos dois vai ganhar do candidato do Arthur Lira. O Arthur Lira se ele começa a pautar aí a anistia o Arthur Lira sabe que ele já perde todos os votos à esquerda a esquerda tem hoje 130 votos no Congresso Nacional esses são os votos aí de quem está mais ou menos fechado com o Lula obviamente tem gente na esquerda que trai a votação é secreta mas o Arthur Lira está sem o Bolsolão então o Flávio Dino conseguiu ali deixar o Arthur Lira de mãos atadas no pior momento possível para ele o Lira também está em pânico porque o plano dele era ser senador em 2026 ele foi presidente da Câmara por quatro anos rolou muito Bolsolão bilhões aí que ele estava liberando para Alagoas e aí elegem dois senadores em 2026 olha só que delicinha só que uma vaga já é do Renan Calheiros ninguém tem dúvida disso e aí as pesquisas mostram que Arthur Lira está em quarto e pior o atual prefeito de Maceió que foi eleito lá atrás quatro anos atrás ele foi eleito por um partido de centro-esquerda de centro que é o PSB ele saiu da esquerda ele era de esquerda e aí ele foi para a extrema direita que é o JHC também tudo indica teve uma briga ela é enorme para escolher o vice dele na chapa para ser prefeito porque tudo indica que ele também vai sair para senador e em pesquisas internas ele está em segundo o Renan sempre ganha ele está em segundo aí o prefeito de Maceió então se ele quiser ser senador aí o Arthur Lira talvez vá para quinto na pesquisa quer dizer a chance do Arthur Lira sair senador é quase zero então está ruim aí os planos Arthur Lira estão todos por água abaixo então para ele aí tentar aprovar a anistia para o Bolsonaro o que os ministros já falaram que não vai dar certo é a última chance do Bolsonaro deu ruim vamos ver aí o que novembro reserva para esses golpistas eu peço aí a sua inscrição no canal seguimos aqui na luta e aqui embaixo na descrição tem o link do curso de como para você se inscrever no curso de como combater a extrema direita nas redes sociais falou